Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre relé. Aqui está um folder da Finder. Então aqui a gente tem alguns relés montados em suas respectivas bases. Então já dá para a gente ter uma noção que, só para esse folder aqui de propaganda, que é possível você comprar os relés. Já existe o pente de ligação para facilitar a alimentação dos seus relés. Tem suporte aqui já para etiqueta de identificação, para facilitar na hora de fazer a manutenção. Os encaixes por vários tipos de relés. Tem possibilidade de utilização de modo de temporizador. Então, como seja, encaixar ali um tom, um toff. Então hoje em dia já está bem avançado essa linha de relés. Então aqui temos outro folder com as bobinas e os contatos reversíveis. Você vê que esse modelo aqui tem dois contatos reversíveis, que é o que a gente chama de contato comutável. Tem um comum, esse comum conectado com fechado. E quando a gente liga o relé, esse comum 9 fecha o contato. Então eu liga o 9 com o 5 nesse caso aqui. Você consegue comprar com dois reversíveis, três reversíveis, quatro reversíveis, um reversível também. Então, esse carinha aqui é o que a gente chama de relé. Vamos lá no fluid sim ver a simbologia dele. Aqui no folder da pra gente tem uma... Já vi aqui a simbologia respectiva, né? Deixa eu dar um zoom. Então nós temos o símbolo de bobina. Então nessa bobina tem o 1A1 e o A2. Então são os respectivos bornes. E temos dois contatos, nesse caso aqui de dois contatos reversíveis. Aqui no fluid sim. Então, novo arquivo. Electric controls EEC. Então a gente vai trabalhar com o nome EEC. A gente vem aqui em relays. A gente vai ver várias bobinas, né? Então a bobina que a gente usa para relé é essa bobina aqui mais simples. Então aqui você vê que a gente já tem um A1 e um A2. Então aqui a bobina é A1 e um A2. Só que só ligar uma bobina de um relé não tem muita lógica. Quando a gente usa um relé quer dizer que a gente quer usar os contatos dele. Seja para amplificar um sinal, seja para isolar um sinal, não importa. O objetivo básico é ter a bobina e ter os seus contatos. Então aqui nós temos bobinas. Aqui no switch a gente vai pegar aqui um contato geral. Então a gente tem aqui três tipos de contatos. Aberto. Fechado. E o reversível ou comutável. E, por exemplo, como é que eu vou dizer que esse contato é desse cara? A maneira que a gente tem é por referência. Então um tagueamento. Eu venho aqui do dois cliques nessa bobina. E na identificação eu vou alterar para K1. E dou um OK. E aqui no contato dou dois cliques nele. E no número do contato K1. Desculpa. Não é no número do contato. Não seria K1. Seria o primeiro contato. Contato. Número do contato. Vai ser aqui no main component. Você pode colocar um nome. Vamos dizer K2. Ou selecionar aqui o que já tiver no seu circuito. Então se você começar montando os geleios. Já vai aparecer aqui embaixo a lista com todos os componentes que possam ter contatos na sua arquitetura. Então K1. OK. Você vê que ele já mudou ali para 13 e 14. Se eu colocasse aqui o número 2. Vamos ver o que vai acontecer ali. Mudaria para 23 e 24. Então. 13 e 14. Se eu der dois cliques aqui eu consigo mudar a identificação também. Às vezes é um contato de um relé térmico 95. Então você pode fazer essas alterações. Então para o nosso primeiro circuito. Vamos fazer o que a gente chama de selo. Então. Para ligar esse componente. Vou precisar de alimentação. Vou vir aqui. Vou colocar o 0V. 24V. Então o nosso circuito. O 0V vai aqui no A2. Vou utilizar um botão. De pulso. Então pressionei esse botão. Liga o K1. Vamos primeiro ver só o funcionamento dele. Com o contato dele ligando uma lâmpada. Um. 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 a bobina, os contatos vão abrir, desligando assim a lâmpada, nesse caso desse circuito. Agora se eu quisesse dar um pulso e manter-se ligado, esse processo a gente chama de jump A ou selo, então é mais comum um selo, jump A é quando a gente faz uma ligação meio que direta, então eu vou pegar aqui um contato de K1, para manter ele ligado, o legal que ele já mudou para 23 e 24, então deixa eu duplicar dois contatos abertos, só que se eu fizesse só isso, vamos fazer uma simulação para ver o que vai acontecer, não acontece nada a princípio, quando eu pressiono o botão, a energia passa, liga K1, tirei o dedo do botão, pressionei, liguei K1, os contatos de K1 foram fechados, a energia passa e mantém K1 ligada e a lâmpada ligada, tirei o dedo do botão, a energia continua passando pelo contato de K1, mantendo ele ligado, mantendo a luz acesa, então não necessito mais de ficar com o botão pressionado, o problema é o seguinte, como é que agora eu faço para desligar esse cara, então alguém vai ter que cortar essa linha aqui em algum momento, você pode usar um outro botão, um botão fechado por exemplo, então pressionei o botão, a energia vai passar pelo botão e vou ligar K1, K1 vai se manter ligado, quando eu tirar o dedo desse botão, primeiro, K1 mantém energizado, quando eu pressionar o outro botão, ele vai cortar a energia aqui, desligando K1, vou chamar esse cara aqui de B1, a identificação dele aqui, B1, esse aqui de B2, deixa eu só ver um detalhe aqui, descrição, parte câmbia, umbilhão, eu queria colocar o 13 e 14, e não foi, ok, vou levantar as escadas aqui ó, ok, vou levantar as escadas aqui ó, então nesse circuito, pressionei B1, lia a contatora, tirei o dedo de B1, a contatora mantém ligada, o nosso relê, apertei B2, corta a energia, então esse tipo de configuração a gente chama de liga dominante, quer dizer, desliga dominante, porque se eu pressionar os dois botões ao mesmo tempo, ou se eu pressionar os dois botões, o que vai dominar vai ser ele desligado, então desliga dominante, existe a possibilidade de eu cortar só o sinal de K1, então ao invés do B2 cortar todo o sinal, ele só vai cortar o sinal de K1, só do selo, então se eu pressionar B1, liga, se eu pressionar B2, desliga, se eu pressionar os dois, mantenho ligado, então liga dominante. Então pessoal, esses foram os dois circuitos mais básicos aí de, utilizando um relê, com função lógica, então vocês viram o selo, liga dominante, desliga dominante, e algumas aplicações aí. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, aguardem as novidades.